Ela fica de briguinha, mas as duas é amiga Uma de uma é outra, você profissional Ajunta as duas e vem, vem sentar no pau Ajunta as duas e vem, vem sentar no pau Ajunta as duas e vem, vem sentar no pau Ajunta as duas e vem, vem sentar no pau É um tal de tarandararandarandarandarandar